Mala noite E a Maria sozinha, sozinha de onde mora Pá na rua tem a ponte Porque só de noite sai Imaginam andar a monte Nós saibam limpar na fonte Quem é suja é quem lá vai De janela para janela De vizinha para vizinha E ela vai bocha a piada Lá vai ela, lá vai ela Adeus Maria sozinha Só volta de madrugada Pobre vela, cantadeira, cantofada, maneirinha Mas muito séria e honrada E queira o mundo ou não queira Vale mais andar sozinha Do que mal acompanhada Quem tanto mal insinua Não tem nenhuma razão À noite é que nasce a lua E dá luz à escuridão Dá-lhe a sorte aquela herança E o povo quando a soalha De difamar não se cansa Não há como a vizinhança Para pôr rabos de falha De janela para janela De vizinha para vizinha E ela vai bocha a piada Lá vai ela, lá vai ela Adeus Maria sozinha Só volta de madrugada Pobre vela, cantadeira, cantofada, maneirinha Mas muito séria e honrada E queira o mundo ou não queira Vale mais andar sozinha Do que mal acompanhada Pobre vela, cantadeira, cantofada, maneirinha Mas muito sério honrada E queira a mão do anão queira Vale mais andar sozinha do que mal acompanhada